O evento reuniu profissionais da área de comunicação do Estado. Uma saborosa feijoada regada a um samba de raiz foi oferecida aos jornalistas presentes no encontro. O ponto alto da festa foi o lançamento do projeto Memória da Imprensa, um novo programa da TVAO em parceria com a ACI. A intenção é resgatar a história do jornalismo catarinense em entrevistas com os principais nomes de Santa Catarina. É um resgate histórico para Santa Catarina. O objetivo desse programa, além de ser divulgado na TVAO, é ficar disponível no Museu da Imprensa, que deve ser inaugurado ainda esse ano, em dezembro, a expectativa é essa, e para a consulta de estudantes, da sociedade em geral, para a gente não perder esse patrimônio, que é a história da imprensa de Santa Catarina. Então é uma grande contribuição que a TVAO dá para o nosso Estado e especialmente para a Associação Catarinense de Imprensa. Esse projeto, na realidade, é resgatar a história da imprensa, não deixar que não se preserve a memória daqueles que fizeram a comunicação. E não tem uma parceria melhor, já que a televisão, que a Alesc, dispõe da TVAO com alto nível de competência, uma TV pública, e essa parceria vem reforçar exatamente material para que a gente utilize, no Museu da Comunicação, como produto, a TVAO vai produzir conteúdo para que a gente disponibilize, tanto para a TVAO, para as TVs públicas de Santa Catarina, quanto para o Museu de Comunicação. A jornalista Maria Helena Salles, responsável pela série de entrevistas do programa, ela conta os detalhes do memória da imprensa. Esse projeto foi idealizado pela Associação Catarinense de Imprensa e pela diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa, tem o objetivo de preservar a história da imprensa e, ao mesmo tempo, a história do Estado de Santa Catarina, porque as duas se entrecruzam o tempo inteiro. E cada entrevistado tem dado uma aula de jornalismo e para as novas gerações vai ser muito importante ter esse resgate e tudo isso preservado, guardado, com as gravações do programa. Memória da imprensa é mais do que contar a história, trajetória profissional de jornalistas e de radialistas de Santa Catarina. É, na verdade, o resgate da história de Santa Catarina.